São Paulo é movimento, é transformação, é envolvente como as curvas do Copan. É excitante como uma viagem no tempo para uma galeria de arquitetura modernista que inspira o nosso tempo e o nosso movimento em fluxo constante. Ou melhor, inspira o nosso povo. Uma arquitetura com movimento, conexão, arte e uma São Paulo cada dia mais deslumbrante. Com espaço para se sentir em casa com muito conforto e amplitude nos diversos ambientes de convivência. Onde viver com comodidade é fundamental e viver a cidade é indispensável. Com toda a sua beleza, grandiosidade, cultura e lazer. Morar na cidade e ter a cidade como casa são os ideais da vida contemporânea. Os ideais do flow. Mas sempre com o descanso ideal e bem-estar que você merece. Um lazer elevado para receber os amigos em várias ocasiões. As definições de Happy Hour acabaram de ser atualizadas. Uma arquitetura conectada à cidade, do férreo ao céu. Com inúmeras possibilidades de espaços integrados. Seja para uma festa ou para um drink. Curtindo a vista enquanto treina ou relaxando sobre as luzes da cidade. Viva o seu momento em movimento. Flow by Gafisa Oxe! Uitame o seu momento em movimento. Servir o dia.